Bootcamp é a minha saia, vamos ver isso Vamos embora pra mais um vídeo E dessa vez a gente vai trazer mais um conteúdo aí do robô, cara Isso aí eu tô viciado em assistir as partidas do robô, cara, confesso Já Depois daquele último jogo de Darius aí que vocês assistiram no canal Inclusive se você não viu ainda, assista Um tempo que passa rápido Então a gente vai assistir agora o Kennen, do robô Nesse jogo ele tá de Flash e Teleport, tá contra um Jace ali na parte de cima do mapa Ele vem com a Eri, Manto de Nimbus, Transcendência, Chamuscar, Cura E vem aí compor o Fantasma pra poder enfrentar esse Jace, cara Vambora ver como é que vai ser esse jogo do Hobbs Não se esqueça, galera, pra deixar aí seu like, se inscrever, comentar Isso ajuda muito a gente continuar trazendo aí pra vocês todos os dias Nesse jogo a gente tem Kha'Zix vs. Elize Kha'Zix que tá aparecendo bastante ainda na Europa O pessoal jogando bastante campeão na selva Vambora, velho Lembrando que o pessoal ontem da Laude subiu bastante, tá? O pessoal já tá chegando aí, a maioria dos jogadores chegando aí nos 300 pontos no mestre Mas isso é bom, cara, todo mundo subindo muito e vencendo bastante, né? O dia de ontem o pessoal jogou muito, muita solo kill Vamos ver se hoje vai ter também, né? Bastante solo kill Pode ser que role treinos também, né? Então tem que ficar de olho nisso Pode ser que hoje role treinos? A Renzinha é o Jace vs. Kennen Ambos tem range, né? Então Cara, eu ainda acho que a lane é um pouco melhor pro Jace Mas se o Jace partir pro all-in, dá pro Kennen trocar, ó Partiu pra cima, foi atordoado Pô, aproveitou pra vencer essa troca O robô trocando bem, hein? A Renzinha é chata Os dois caçadores se deram um PF de cima pra baixo De boa Tanto o Mille quanto o Yune estão desabilitados no MSI, tá? É, eu também acho que o robô... Deixa eu baixar um pouquinho o vídeo Eu também acho que o robô poderia ter colocado Eletrocutar ao invés de a R nessa matchup, tá? Ele ir de a R aqui, eu acho que é bem imaturo, mano Contra a Jace Eu acho que a R para o Kennen tem que ser uma parada Só contra a Milita, ligado? A Jace já tá sem mana Tomou ali um out trade Vai ter que recuar É, o Cazic foi pro bot Elisa vai pegar o Runguiz de cima Ver que tá frisada O Jace vai ter que dar TP O robô trocou melhor nessa lane Agora ele vai voltar, né? Acabou que não deu pra frisar Não vai voltar pro Jace O robô, ele tá de armor Ele acreditava que era J-Stop, na verdade Ele pegou a Eri sabendo que era J-Stop Não pensando que era um possível Vlad, não Porque ele tá de armor Ó, 20 segundos pra nascer o primeiro drag Vai ser das montanhas Elisa e Tabote Cazic pegando esses campos aqui de cima E agora o jogo tranquilo Mais Rob's aí com mais farm E o robô ainda não resetou, né? O Jace teve que resetar e pegou o lag Nossa, o robô viu a janela Do seu lado Esse Jace é bem troll, viu? Nossa, o robô viu a janela Do seu lado Deixa eu passar aí em câmera lenta Ele mandou bem, né? Muito bem Mas o Jace bem... Bem criancinha, não, velho Dois anos de idade É um feto Muito inocente o Jace é O foda é que todas as trades Que esse Jace fez Foram horrorosas, tá ligado? Nossa, o robô já vai voltar Com uma vantagem grande Pro top, hein? Coleto, anhão Meu Deus do céu Robô do céu Robô do céu Vamos perdendo um pouquinho Essa característica Mais porra louca, velho Ou não, né? Ou fica Ele matou duas pessoas Cara Que porra é essa Que entra no chat E me chama de tonhão Ah, tô todo emitido Que isso? Pera Eu vou imaginar Que eu fui hackeado Não foi o meu mod Que eu pago Que botou O título Como me chame De tonhão, né? Não é possível isso Eu fui hackeado Mano Olha o robô Matou o cara Solo Beleza Ultou Ultimate Perfeita também Limpou a minion wave Aí dá Checkmate aqui no Jace Só que era Canyon wave Daí ele pepou mid Ele pepou mid Pra dar um counter gank Teoricamente Nada que acontecia E foi um TP bosta Mas ok Assim Não foi um TP bosta Porque ele ajudou A Kiana Agora ele pode ir facilmente Para o top Ele deve perder Um ou dois Minions Doite a fé Só que daí O time inimigo Compra de volta Tá vendo? É tipo Se ele pensava Em dar esse TP Agora no meio Mano Isso é uma passiva Do Hobbs Às vezes A play Que ele tepe E tal Começa uma merda Mas aí magicamente A mágica acontece E a mágica aconteceu E daí Matou duas pessoas Por um Só que ele perdeu Uma minion wave Lá no top Só que é foda-se Muito foda-se Aí o Jace foi se matar É muito Hobbs É muito Hobbs É muito Hobbs É muito Hobbs Cara Nossa Foi a mais Caramba Mano Vocês entendem que Essa é a minha preocupação Porque Essas paradas Acontecem bastante No Brasil Tá Robô ele é um deus Aqui Eu acho que isso é indiscutível Muito foda Só que O Jace Ele foi uma batata Também Tá ligado O Jace poderia ter Punido mais ele Dado as circunstâncias Batido na torre Só que Ai velho Já vai limpar toda a wave Vamos rezar Pra que ele faça A mesma coisa Com o Broken Blade Vai Tipo Essa discussão É uma boa discussão Porque Eu não acredito Que o robô Tenha que perder Essa personalidade dele Esse perfil dele Vamos colocar sim Ou trocar Não Mas ao mesmo tempo Tem que ser Muito bem dosada Porque se isso daqui Não for muito bem dosado Contra um time bom Contra um top laner bom E tal Vai tipo Fazer um amasso nele Tá ligado Vai ser um amasso Vê o jogo do Roach Versus a The Carry Da G2 Muito bom Já vimos dog Eventualmente Sairá aí Nos cortes Viu Mas já fizemos Esse react Aí Roach Versus On Summer Mas em nível O robô ainda Continua à frente Kha'Zix iniciou o drag Provavelmente A Elise deve vir Pro Aralto Mas é o Robs Robs gosta De parar esse tipo De Aralto O Robs gosta O Jayce tá longe Tem uma wave na torre A Elise só iniciou o Aralto O robô vai vir Ele vai Ele vai Ele pode Aqui é free Ele para fácil Mas o Jayce já puxou Já tá descendo Agora não mais Tem que atrasar Tem que delayar Eu acho que esse Jayce Ele é alto fio É que o nick dele É top dominos Ele pulou Ele foi dar face check No Robs Pulou nele E flechou Agora eles vão ter Outro momento Para poder fazer esse Aralto O robô voltou Mas não deu em nada Nossa Tomou Morreu 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 Ele não tem flash Vamos pular esse vídeo Porque aqui Ele é hard stomp Aqui ele é hard stomp Não tem o que ser visto Aqui Tá ligado Robô Ele deu um gap Infinito Imoral No cara E o resto É só passeio O resto é só passeio É Eu queria ver Um jogo Mais disputado E principalmente Que o robô Ele não saia Com tanta vantagem Assim do começo Tá ligado Mano Que porra é essa O cara colocou um cu Ali velho Que isso Vou ter que te banir Né meu cria Foi banido já Coisa linda Vamos ver Esse daqui O de Darius Gente Lembrando Tá Um cara dele Fez uma boa Pergunta O nosso bot Ele sempre Vai ser desligado Na hora De react Porque é muito Difícil manter O bot Porque daí O bot Ele não para De falar E quando o bot Fala Eu geralmente Fico quieto Para dar a voz Para o bot Né E o que Vocês mandaram Só que se eu faço Isso em react Fica uma parada Tipo esquisita Tá ligado E mia Todo o conteúdo De react Enquanto eu estou Na fila Ou dentro do jogo Isso é o que Eu mais quero Né Mas No react Acaba estragando Esse tem história Quem lembra PEN vs Wildcats MSI 2021 Do nada O Robs puxou Um Darius No primeiro jogo Meu amigo Quando eu vi Aquele Darius Eu falei Cara Ferrou E o jogo Foi ficando difícil O jogo Foi azedando Os caras estavam Com vantagem Na frente Do nada O Robs Vira o jogo De Darius É o Robs O Robs Deu aquela vitória Para a PEN Contra o Wildcats Inclusive Para quem gosta Naquele MSI Mesmo Teve PEN vs Mad Lions A gente quase venceu O jogo Da Mad Lions Eles eram Seed 1 Da Alec E os jogos Que a gente enfrentou A Mad Lions A gente teve bons jogos Então Esse jogo Ele foi stomp E o Sion é ruim Porra aí é foda né Todo jogo O Robs stomp é Vambora velho Que isso Robs Contra dois Eu nem saber velho O Robs é assim Ativou o Fantasma Foi pra cima da vai Meu Deus Olha o que o Robs Tá fazendo cara Meu Deus Robs Contra dois jogadores O Robs É vamos pro próximo vídeo né Acabou o jogo aqui velho Consegui pegar aqui Em cima do Sion Cara o Robs Ele vai fazer isso Contra o G2 Vamos pro próximo jogo né Já acabou Olha que bagulho moral velho Porra todo jogo dele É um jogo escaralhado Eu quero um jogo normal Tá ligado Um jogo tranquilo Zero a zero De boa Mano De Cassiopeia Tem que ser normal De Cassiopeia Tem que ser normal Se esse jogo Ele for roleplay Porque o robô Criou o caos De Cassiopeia Eu mudo meu nome Aqui eu mudo meu nome De Cassiopeia Ele não consegue De Cassiopeia Ele não consegue É impossível Então é uma campeã Que a gente pode ver Aparecendo até como flex Então fica de olho Porque o pessoal da Europa Joga bastante com a campeã Eu mudo para Tonhão O meu nome Então a gente pode ter Essa Cassiopeia Aparecendo Nesse jogo O bobo de Flash Até teleporte Cara é uma lane Bem tranquila Para ele Ele está contra um saio Então não vai ter grandes problemas E vamos ver como é que ele vai jogar Com essa Cassiopeia Ok 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 Eu já estava pausando O vídeo Indo para o próximo Tá ligado Se fosse duas mortes Ali Mano Olha o level 1 dele Eu acho que ele perde minion Não Não perde não Perde não Tá suave Vai chegar um pouquinho Atrasado na lane Mas nada que atrapalhe A rota dele Não É uma rota bem tranquila Ele começou de que Na Cassiopeia Que doido isso Né A selva O que é Kha'Zix Como sempre Todo game tem um Kha'Zix Na hora de começar a banir Vamos ver se esse Kha'Zix Vai ficar forte Para quem está acompanhando No canal sabe Todo game que a gente está assistindo Tem um Kha'Zix Fidado Vamos ver se esse jogo O Kha'Zix O Kha'Zix Europeu gosta de Kha'Zix Nossa ele perdeu 2 Ai 3 minions com E O robô jogou de Malphite Top também Mas Jogou de Kha'Zix Então vem jogando alguns games Com esses tanks no top Board Ele não sabe sobre o jungle inimigo Um pouquinho nerfado Mas ainda continua bem forte Na minha visão É um campeão aqui Promete deve ser Gente É então Eu vou Eu vou mutar aqui Tá Vou mutar o cara Porque daí Fica um react Do react Tá ligado Nada contra ele Ótimas observações Ótimo canal Ai Perdeu a catapa Com a garrinha Ótimo tudo Mas é Melhor né Dessa forma Porque assim Fica um react Do react Do react No react Bota fé E se outra pessoa Ver esse vídeo É react Do react Do react No react E daí cria um paradoxo Eu abro um túnel ali Um túnel temporal O Sion Ele ligou o ghost Ok Bem jogado O Sion Bem jogado Do Hobbs Bem não né Mas assim Não tinha muito Que ele pudesse fazer Ele só flechou Certíssimo Tá de meme Não Tá de meme Não é preciso isso não O Sion Ele tirou o flash Mano Será que É muita coincidência O robô Que é extremamente Bom mesmo Velho É o Hobbs né Ele é extremamente Bom né Não tem o que fazer Como que esse Sion Ele quer tentar Disputar A Minion Wave Com a Cassiopeia Velho Só give Esses Minions Seu doido Lack player Lack player Tá em casa né Zona de conforto Dele Zona de conforto De conforto Nossa Mas a Cassiopeia Dele O farm Tá podre Viu Ele perdeu Uns 7 farms Já nessa garrinha Sendo que é Inaceitável Perder farm Nessa garrinha Né mano Ai Errou o quezinho Também Ai Errou o quezinho Também Ai Morreu também Será que é Meta Cassiopeia Velho Porque nós Vimos também Algumas pessoas Jogando né De Cassiopeia Acho que o Broken Blade Tinha Cassiopeia No match history Profissional dele O Caps Também tinha Cassiopeia No match history Profissional Por que que Cassiopeia Estaria forte Pelo build Pathing De Eras O Tim Também né Será que pelo build Pathing Eras e mais o que Eras e Relay Nela é muito roubado Eu vi algumas Cassiopeia Solo kill E de Eras Mais Relay Mano Eu achei fortinho Sendo honesto Muito tanque No meta Ai É o Robin É ele Cassiopeia Ela é boa Contra tanque Se ela faz Liandre Se ela não tem Liandre Ela não é tão Forte assim Contra tanque O E dela Não tem dano Em vida máxima Ou vida adicional Pelo que eu lembre Ai ó Robô ele deve Colocar Liandre É Você pode falar Que a Cassiopeia Laning phase Deve ser boa Contra tanque Porque é free scaling Pra ela né E ela é uma campeã De scaling É porque Eu sinto que A top laner Especificamente falando Ela Tá muito ampla Atualmente Você pode picar O que você quiser Literalmente Ali tá ligado Não tem muitas Restrições Se você quer ir De Cassiopeia Você pode Ir de Trinda Você pode Ninguém conta Com o pick Da Do top Pra formar Uma boa comp Raramente Tá vendo aí O tanque Ele é zero Perigo Pra Cassiopeia Só que esse Talon Ele é uma batata Né mano Tipo assim Teoricamente Não era pra Uma Cassiopeia Estar alineando Pressionando ainda O Sion Versus Sion E Cazix E Talon Perdão O Talon Mata ela Bem fácil Com o Sion O Sion Ele só dá R Pra Pra frente Se a Cassiopeia Toma Ela morre Se ela flecha Ela morre depois Entendeu É muito ingrato Aí ó O Hobbes Ele tá indo Pra Liandre Só que por exemplo É bom contra o Sion Mas ruim contra Todos os outros Todos os Monocassiopeias Da Solo Kill E BR É o Hobbes Eles não fazem Liandre não É bem raro Geralmente é Eras Ou Gelinho Sabia Eu vejo muito Gelinho Tá doido Se a Cassiopeia Acertar um Q No Talon Ele morre Naquelas né O Talon Ele é Bem Squish Mas O Talon Ele não Não começa o Gank É o Sion né O Sion Ele só aperta R Na cabeça dela Se ela toma Ela morre Se ela flecha Ela morre depois O Talon Ele aparece Só pra dar o combo né Ele não Vai um V1 Nossa O Rakan jogou Viu Ai 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 Ele sabia Do Do Sion Ali Mano Acabou o jogo né Não Viraram E essa lane É pra Ela está Muito saudável Não sei velho Não Lenin Fez sim Mas Como eu falei Eu acredito Que se o Kha'Zix Joga a parte De cima Cassiopeia Ela não tem Um jogo tranquilo Não Inclusive Esse é um dos Problemas dela né Que ela é muito fácil De ser morta Ainda mais com os Junglers de hoje Todo jungler mata ela fácil Vai Sejuani Jarvan Shinzau Quais mais O Sion Está tentando Já Kha'Zix É bom Contra Cassiopeia Inclusive Um dos melhores Viu O Talon Ele é mais Podrinho Porque o Talon Ele é mais um Campeão Carry Assim Digamos Ele não é Um pick Específico Para abusar E ficar matando Ele é mais um pick Carry Esses outros Matam mais Salve Fátima Bernardes Lissin Mata ela Muito fácil Também Mano Eu acho incrível Que aqui na minha live Tem duas Fátimas Bernardes O que é triste Na verdade né Porque é essa louca Que foi a responsável Por acabar Com a TV Globinho Vocês sabiam disso? Sim A Fátima Bernardes Acabou Com a TV Globinho O que foi isso? Quezinho só né Que é o Robson também Um por um ainda Tá Mac né Explica porque Que tem um Kha'Zix De hemodrenário Acho podre também O Kha'Zix De hoje Eu acho Muito ruim Ele colocar Bruiser 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 Eu acho Muito ruim Ele fazer Hemodrenário Eclipse É um dos melhores Itens Pra Assassino Hoje em dia Ou Eclipse Ou Garra Não tem outra Dractar É um lixo E ele precisa E ele precisa Por algum item Talon 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 Eu gosto dela Eu gosto dela E ele usa E ele usa tudo No talo Morreu Meu amigo Só a canseira A solo kiwi A solo kiwi europeia Ela é ruim Ela é boa Não Eu gosto muito Da caçopeia De rely Pra mim É o melhor item Nela Tá ligado Só que eu acho Que pra fazer Rely Tô pensando aqui Gelinho Mais rely É muito estranho Porque fica Com muita vida E pouco dano Era de mais rely Faz sentido isso? Faz né Não vai dar Tanto dano Assim Mas faz Eu acho É uma build De muito scaling Eu não curto Muito fazer Item Fazer Liandre Não Tá ligado É um item Que ele dá Assim Eu até gosto Mas ele dá Muito apê E muita mana Nesse meio tempo Você pode abusar Muito fácil De uma caçopeia Eu gosto De fazer itens Mais defensivos Pra caçopeia Tá ligado Eras Coroa Essas coisinhas Assim O gelinho Mas aí é foda Porque você precisa Pensar no mítico Mais o build path Em seu Você faz um gelinho Mais rely E fica esquisito Eu sinto Gelinho Mais zônia Talvez fique um pouquinho Esquisito também Né Build da caçopeia Sempre roa E liandre Sendo roa Mais usada Num momento É Eu acredito Que a roa Seja mais Sólida mesmo Né Mais Competitiva Caralho Atalia Velho Boa play Os monos Fazem gelinho Né Mas aí são os monos Dá pra confiar Dá né Jogo de quem Do Hobbs Ele é essa caçopeia Joguinho sólido Dele né 10 barra 3 Nossa Robô Cadê o W Não quer Matou Ok Double Nossa Mas jogou muito mal Eita porra Mas jogou muito mal Aqui Meu Deus Ele tava aqui Ele tá Esperandinho Ali Ok Tá ali a removeu A UAU Ele não usar W aqui Foi o maior crime Dele Aqui ele usa o W 100% Tanto o Talon Quanto o Pyke Que estão no fiapo Da Shannon Se ele usa o W Aqui Eles não passam Só que daí Agora Assim Ele também Flashou Pra matar Com o Sion Batendo nele E todo mundo Tudo up Eu acho que O pior dele Foi o Flash Na verdade Até É que não Não tem porque Ele não usar o W Ali Esse que é o plot E eu acho que ele Mataria já Com Esse Q Ele tá com 3 itens Agora Ele tá com 3 itens E o Talon Tem 0 Magic Resist Olha isso Esse Q Dele vai Procar Liandre O próprio Q Talvez Se ele estiver De chamuscar É muita coisa Ele mata 100% Não precisava Dele usar o W Ali na verdade Mas esse Flash Foi muito troll E ele matava Esse Sion Depois ele vinha aqui Ele brincava Ele mandou Muito mal Aqui Eu acho que ele tinha Tantas 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 opções Que ele acabou Não fazendo nada Botafé Guys Olha aí O nosso react Da partida Do Roach Já está nos cortes Viu Dei uma exclamação Corte aí Pra você Que talvez tenha perdido É React aí Do Roach Versus o Hansama Que é o AD Carry Da G2 Onde vai ser a nossa estreia Vamos enfrentar ele Na nossa estreia Do MSI Dê uma exclamação Cortes Agora Imediatamente E deixa aí Pra quando eu fechar A live Você É Assistir E digo mais Deixa um inscrito Viu Deixa um inscrito Porque está tudo caro Manter família Está tudo carérrimo Tem que deixar um inscrito E assistir o AD E comentar no vídeo E dar uma mamada Um chocalinho também Pode ser Não nego Cairia bem Não achei o vídeo Oxi Que dog Cortes do Minerva Todo mundo se inscrevendo Se inscrevendo Tá Vídeos Olha o Gusto aí Que é o nosso editor Está spamando o vídeo Olha aqui O Youtube está meio bugadinho Mas aqui está Família Há um minuto atrás Minerva reage ao Roach Versus Hansama Vamos dar só um pause aqui Porque eu vou postar no Twitter Esse corte aqui também Viu Ai Nossa Por que que o corte Ele ficou tão Tão doido assim Velho Pera aí Deixa eu pegar aqui o Ctrl C Ctrl V Do Gusta Corte Quentíssimo Nosso Reagindo ao Roach Versus Hansama A The Carry Da G2 Só não vê quem não quer Quem quiser Dá-lhe Um corte de 40 min É dog Um streamer com personalidade Com habla Com falação Com tudo mais É isso né 40 min E digo mais Eu estava light nesse dia Eu estava light nesse dia Foi um dia light Hoje né No caso E aí Paulo Como você está Eu estou bloqueado No seu Twitter Aí tem coisa viu Você deve ter me feito muito mal Então dog Ah Ele é Swifter É true Pera aí Deixa eu voltar aqui É Swifter Guys Vlad morreu Vai ter gameplay Hoje ainda Eu acho que depois Desse jogo Eu vou fazer Gameplays Guys Eu estou sedento Para um LOL Estamos falando Muito sobre LOL Mas e eu jogar LOL Eu estou sedento Olhei para o lado Na hora Tadinho do Talon Ripe Eu acho o Talon Um boneco tão bosta Eu só acho ele chato É um personagem chato Principalmente quando ele é Midlane Ele está com muita vantagem Jambler eu já acho Meio mijado Melhor continuar o Gay Zimiro Ué E o Gay Onel Messi E o Gay Naldinho Eles morreram? E o Gay Mar E o Gay Lé Estão jogando beisebol? E o Ancara Messi Exatamente E a Gay Dona E a Gay Gaga E a Gay de Gaga Ficou muito feio isso A Gay de Gaga Puta que pariu Espera Vai ter uma team fight Agora E a Gay Losswift Fala dela Porra Nossa isso está lento Ah porque o cara Estava passando lento O robô morreu Feito bosta aqui né Zero mana Ô Ô Ô Ele não morre mais Pai que ele não tem R Ô Ô ZK Gente Gustavo ainda está namorando Óbvio Paulo Que pergunta é essa Eu sou gay e fiel Um dos poucos Ué você é gay Minerva Às vezes sim né Às vezes não Depende Vou ganhar dinheiro Dizendo que eu sou gay Sim Não Não Cadê o Thiago Ué Live caiu Deu uma caidinha Dropou Ué Deu uma Uma caidinha Guys Pra mim não caiu não Viu Isso daí é a internet De todos vocês Porque para mim Não caiu E não dropou frame Tá perfeitinha O Thiago Ele tá sumido Porque ele tá Tipo Estudando Pra ganhar vida Para mim No futuro né Quando eu me aposentar De streamer e tal E dizer adeus Para a internet Ele vai Ser um juiz E vai bancar As minhas necessidades Vulgo Drogas né Brincadeira guys Pra droga A resposta é Ó Não Quando o assunto é droga Eu faço assim ó Pare E me dê Brincadeira Claro que não Claro que não Quando o assunto é droga É pare MD Pare MD Ai meu Deus do céu Brincadeira gente Entorpecentes Eu tô fora Mano O Hobbs Ele tá afaitando mal Viu Mas também O time dele né No geral Esse Sion Ele quer muito perder Tem noção Que ele tava dando 300 de ouro 4 barra 8 Jogador de Sion É outro Viu Tem 2 de QI A grande maioria São péssimos Como pessoa E mais ainda Como player né Um nojo Como o cara Que ele tá dando Um bounty De 700 de ouro Fica fazendo Coisa suicida Velho Tipo onde ele vai Para morrer Ridículo É que o Sion Ele entra Numa mesma vibe Assim que o Singed Tá ligado Campeão que ele faz Prox Que você não Joga ele em phase Você tanca Você não desvia De skill shot E você não faz nada Ah tá difícil o jogo Ah é só você Se matar ali Vira zumbizinho E farm os minions Coisa linda não Aí ó Ele se matou agora Calma Que aqui Tente em fight Tali abitou Hobbs livre Hobbs matou o Talon No veneninho Flash R Quadra kill Penta kill Um pentazinho né O time dele Fightou muito mal Até aqui No geral Velho A team fight Era pra ser Muito mais fácil Pra ele O Vlad Tá fraco O EZ Tava meio Kakita A team fight É muito fácil Tem esse Talon Mijadas Esse saio E ele tava extremamente Forte né Nesse ponto Agora Cassiopeia É ridículo De forte Mano Ela por exemplo Tem um slot a mais Pra comprar item Porque a bota dela É passiva né Cheatado isso não Ela literalmente Tem um slot a mais De item Já pararam Já pararam Pra pensar nisso Ela tem um slot A mais de item Porque a bota dela É a passiva dela Ou seja Ela pode colocar um item A mais de AP ali E aí Vamos lá. É que é solo kill, né? Não tem muito como colocar a expectativa. E o Sion se matando mais uma vez. Cara, tô pegando ranço de Sion, sério. Por causa desse jogo, eu tô com o ranço desse Sion. Ele morreu 11 vezes, cara. 11 vezes. Será que ele tava tentando provar o ponto dele de que Sion é ruim? E daí ele tá entrando? Não, né? Eles terminam? Nossa! Olha o Hakam, meu pai! Casa de aposta? Solo kill e pô. Não tem odd. Ué? Oxi! Bugou aqui, não? Como que isso não deu stun? Ai! Mano! O Ezely olhou pra trás pra bater na ward. Será que isso foi misclick? Que isso? Isso aqui foi um misclick fudido. Porque, tipo assim, ele jamais bateria numa ward propositalmente. Ele andaria pra baixo. Beleza, eu aceito. Mas bater na ward? Impossível. Ele deu dois ou três auto-attaques nessa ward. Eu acho que fazia... Eu acho não. Tenho certeza que fazia parte da ideia dele... Desviar desse R. Só que ele queria desviar... Andando para trás. E dando as costas para a Cassiopeia. E não necessariamente irritando três vezes uma ward. Se ele quis irritar essa ward pra desviar de propósito... O cara é um gênio. Aqui acabou, né? Aqui acabou. GG. Caralho, que solo kiwi... Mano, a solo kiwi europeia... Ela é tão podre quanto a brasileira? Vê o jogo do Roach contra o Hans... In New World... In The Wonderland... Dog, nós já assistimos... E já reagimos a esse vídeo... Do Roach vs o Hansama... Para você que perdeu... Você pode estar agora... Assistindo no nosso Youtube... Aqui está, viu? No nosso canal de cortes... Está lá... Dê uma exclamação cortes... Vá imediatamente até lá assistir... E depois volte aqui, viu? Inclusive... Gusta... Precisamos urgentemente... Botar no nosso canal de cortes... O meu vídeo reagindo ao cancelamento do Swifter. Viu? Dois Swifters, né? Não podemos deixar passar... Esse react aí não... Afinal, não é todo dia que nós somos cancelados, né? Não são todos os dias em que nós somos cancelados...